Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Dois bilhões de reais. Este é o valor que as operadoras de planos de saúde devem ao Sistema Único de Saúde pelo atendimento prestado a quem tem convênio e utiliza o SUS. Recursos que poderiam ser investidos em serviços públicos importantes que sofrem com os cortes promovidos pelo governo Temer. Afirma a médica Juliana Salles, diretora da CUT. Esses dois bilhões, por exemplo, poderiam suprir inclusive as equipes de saúde de família que estão sendo descredenciadas agora. Tem quatro mil equipes que estão sendo descredenciadas, que ainda não foram montadas, mas que poderiam suprir todos os municípios com relação à assistência à saúde primária. A gente tem agora os problemas do sarampo, da poliomielite voltando por falta de cobertura vacinal, que é um serviço que é oferecido pelo sistema público de garantia da saúde e garantia do coletivo como um todo. A porofobia, sabe o que é isso? Esta é uma palavra desenvolvida pela professora Adela Cortina, professora de filosofia da Universidade de Valência, na Espanha, e que significa fobia ao pobre. Num vídeo que circula na internet, em vários blogs informativos, ela expõe que ao criar esta palavra, quis nomear esta maneira como o pobre é visto e tratado. Sim, porque em países que hoje têm uma prática de uma parcela da sua população com conceitos xenófobos, que detestam, que não querem receber imigrantes, como é o caso de Donald Trump nos Estados Unidos, como é o caso de certos governantes europeus, que até querem que os que estão fugindo da fome, das guerras, morram nos navios que os transportam pelo mar, da população que não entendendo que os seus problemas de desemprego, de crise, financeiros... Olhando assim, parece até que choveu forte, mas esse alagamento aconteceu somente porque mais uma tubulação estourou, e aí haja desperdício de água. O estudo mais recente do Instituto Trata Brasil, de 2016, mostra que naquele ano, o Brasil perdeu 38% da sua água potável. Daria para encher 7 mil piscinas olímpicas todos os dias. Qualquer comparação que a gente fizer com indicadores do mundo moderno, de países desenvolvidos, isso é pelo menos o dobro do que um país normal perde em termos de água potável. Em todo lugar existem vazamentos, existem problemas nas redes de distribuição, mas nível de 38% é absurdamente alto. Níveis até 15% são considerados aceitáveis no mundo desenvolvido. Então 38% de cada 100 litros de água já potável, você joga 38 desses litros fora. Essas e outras notícias você confere no nosso site.